Primeiro dia de aplicação da segunda dose da vacina contra o HPV tem baixa procura nos postos de saúde de Porto Alegre. Segunda dose deve ser realizada seis meses depois da primeira. Programa Mais Médicos amplia a presença nos municípios gaúchos. Boa tarde. No primeiro dia de aplicação da segunda dose da vacina contra o HPV, o movimento foi fraco nos postos de saúde da capital. Meninas de 11 a 13 anos devem continuar o processo de imunização seis meses após a dose inicial, visando a prevenir o câncer do colo de útero. A procura deve se intensificar no decorrer do dia. Meninas que não tomaram a primeira dose são esperadas nos postos. A terceira dose será administrada cinco anos após a primeira. Não é uma campanha, é uma estratégia de implantação de uma nova vacina no calendário de vacinação. Ela está a partir de agora em todas as unidades, sempre como qualquer vacina da rotina. Então, as meninas completando 11 anos, elas podem se dirigir a qualquer unidade, vão receber a primeira e seis meses após elas recebem a segunda dose. A vacina será oferecida em 2015 para meninas de 9 a 11 anos. Em 2016, para meninas de 9 anos. O Ministério reforça a importância do uso de preservativos como proteção a doenças sexualmente transmissíveis. O HPV é um vírus transmitido pelo contato por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe pelo filho no momento do parto. No passado não tinha essa prevenção, né? E daí muita gente... Por isso esse negócio de câncer que está matando muitas mulheres, né? Então eu achei bem importante a prevenção. Acho importante elas tomarem. Aí elas dizem, ah, porque está dando problema, que a gente viu na reportagem, está dando problema em meninas que não estão caminhando. Eu fui assim, não, mas é exceção. Então é explorar um caso lá que o outro. Então eu acho importante que não tem que pensar no que aconteceu com a amiga. Tem que pensar, né, que é uma coisa boa de fazer. Eu acho importante de fazer. Eu acho importante porque, né, mesmo que dói assim, é melhor doer agora do que depois, né? Porque se tivesse essa vacina antes, mas várias mulheres não poderiam ter câncer, né? Então eu acho melhor vir para me prevenir antes. Espero que todas as outras venham também para fazer isso, para vir. Apesar de doer. Uma parceria firmada entre o Grupo Hospitalar Conceição, o Hospital Vila Nova e a Prefeitura da Capital vai colocar em ação as seis primeiras equipes do programa Melhor em Casa. Formada por médico, técnicos em enfermagem e assistente social, cada equipe pode atender até 60 pessoas na sua região de atuação. O programa vai atender pessoas que inicialmente necessitam de internação hospitalar, mas que depois podem continuar o tratamento em casa. Na primeira etapa, vão atuar duas equipes do Hospital Vila Nova, na região sul, e quatro do Grupo Hospitalar Conceição, na Zona Norte. A previsão é ter 15 equipes até o final de 2015. Criado há cerca de um ano para levar o atendimento de saúde às regiões brasileiras onde há a maior escassez de profissionais, o programa Mais Médicos vem ampliando a presença nos municípios do Rio Grande do Sul. 74% já aderiram ao projeto do governo federal. A cobertura do programa Saúde da Família alcança 43,9% da população, o que representa mais de 4 milhões de pessoas, com a expectativa de uma ampliação para 7 milhões de gaúchos nos próximos meses, segundo a Secretária de Saúde do Estado. Hoje nós contamos com 1.081 médicos em 74% dos nossos municípios. Hoje a população, 96% da população que utiliza os serviços das equipes onde tem mais médicos, aprova. Conseguimos ampliar as consultas, as primeiras consultas, as consultas agendadas, os atendimentos aos hipertensos, aos diabéticos, a saúde mental na atenção básica, reduzir os encaminhamentos para hospitalares e algumas especialidades. O coordenador do Mais Médicos na capital destaca que em 2013 atuavam 132 profissionais, abrangendo 32% da população. Hoje são 206 equipes, incluindo os médicos cubanos, com 51% de cobertura. O resultado é bastante positivo. A gente pode verificar isso especialmente com a satisfação da população. Através de dados da nossa ouvidoria, houve uma redução de 60% do número de reclamações por falta de profissional, onde a falta de profissional médico era o nosso principal problema. Nós queremos chegar até o final do ano que vem com uma cobertura superior a 60% ou até ousadamente 70%. Com simpatia e atenção, a médica cubana atende no posto Dubai Rubemberta, unidade de Timbaúva. especialista em medicina familiar há 20 anos, ressalta que tinha experiência em seu país e revela estar gostando de trabalhar no Brasil. O idioma não tem impedido a boa comunicação com os pacientes. Fomos muito bem acolhidos pela população e pela equipe. Até agora não tínhamos nenhum problema. O trabalho é muito forte, a população é muito necessitada, mas achamos que tudo está dando certo. Eu aprovo. Está aprovado. Não tem aquela função de ficar esperando 20 horas, que nem no hospital, nos pronto atendimento. Ficou melhor. Ficou bem melhor. O presidente do Uruguai, José Mujica, cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Agora pela manhã, Mujica esteve no polo de catadores de Novo Hamburgo, acompanhado de comitiva e do governador do Estado. Às duas horas da tarde, ocorrerá um ato solene de boas-vindas no Salão Negrinho do Pastoreio, Palácio Piratini. A partir das seis da tarde, o presidente uruguai participará do Seminário Internacional Universidade, Sociedade e Estado no Salão de Atos da URGS. As atividades do turno da tarde serão transmitidas pela internet. O ato solene pelo site do Governo do Estado e o seminário pelo site da Universidade. A cobertura completa, você assistir nos telejornais da TVE e pode acompanhar a rádio FM Cultura. Veja a seguir. Exposição mostra o holocausto das crianças no nazismo. E aí E aí E aí E aí